A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24. Naquele tempo Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti Corazim, ai de ti Bethsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidônia, há muito tempo elas seriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento tiro e sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu porém vos digo, no dia do juízo Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavras fortes dirigidas por Jesus, as pessoas que viviam naquelas cidades, que foram percorridas por ele na força do anúncio da Boa Nova do Evangelho. Se ele anunciava as multidões, se do meio das multidões emergiam os seus discípulos, havia também muita gente que se recusava terminantemente a acolher a Boa Nova do Evangelho. Muitas pessoas que não se deixavam tocar pela força do Espírito que acompanhava as palavras de Jesus. Palavras fortes dirigidas também a nós, a fim de que purifiquemos o nosso ouvido, a fim de que abramos os nossos olhos para ver a ação de Deus acontecendo em torno a nós, no meio do mundo e no coração das pessoas. E que nenhuma palavra vinda da boca de Jesus deixe de ressoar, convidando-nos à conversão, à transformação total de nossa vida. É assim que Deus quer que nós escutemos essas palavras fortes, que não são dirigidas a outras pessoas, senão a nós, a você e a mim, a fim de que nos convertamos. E elas não se apliquem na sua dureza, na sua firmeza, à nossa vida. É palavra de vida eterna.